Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Taylor Talks do programa TaylorMade. O TaylorMade é um programa que busca proximidade, transparência e parceria entre a TROs e os seus clientes. E o Taylor Talks é essa troca de experiência e conhecimento, então, entre a TROs e seus clientes. Eu sou a Letícia, eu serei a moderadora do episódio de hoje. Eu sou da logística da TROs e eu trabalho fazendo a ponte entre o comercial e a operação das unidades. E hoje, meu intuito aqui é provocar essa troca de experiências. Bom, aqui comigo também está o Augusto Almeida, gerente de projetos comerciais. Por favor, Augusto, se apresente, conta mais um pouquinho sobre você pra gente. Olá, Letícia, tudo bem? Bem, meu nome é Augusto, como você mesmo falou. Atualmente, eu sou gerente de projetos aqui na TROs. Trabalho no Europa já faz 11 anos, onde eu passei por áreas como inteligência de mercado, novos negócios, customer service, inclusive, até o meio do ano. E hoje sou gerente de projetos na área comercial. Para falar com a gente hoje nessa websérie do Taylor Talks, temos o Júlio Long, que representa a segunda geração da família Long na gestão de negócios do Grupo Mundial Mix. Júlio começou como coordenador comercial, depois veio o diretor, membro do comitê comercial e atualmente é presidente da rede Brasil Supermercados. Tudo bom, Júlio? Pessoal, tudo bem? Queria aqui cumprimentar todos os presentes, agradecer a oportunidade que a TRO está fazendo em poder contar um pouco da nossa história também, um pouco do nosso conhecimento e da vivência. Hoje eu tenho a função de diretor comercial aqui no Duplo Mundial Mix, que são as bandeiras Imperatriz, Imperatriz Gourmet e Brasil Tacadista. Como esse vídeo, eu acredito, vai rodar o Brasil todo, estão situados em Santa Catarina. Hoje também sou presidente executivo da Rede Brasil dos Supermercados, com sede em Moema, em São Paulo, onde são 16 redes em todo o Brasil e que fazem negócios internacionais e na sequência vão estar chamando a empresa como o Térgios também para estar junto conosco lá. Quais são as principais vantagens de ser um grupo familiar? E se também você puder citar alguma dificuldade que você teve e um aprendizado que você teve nesse processo aí, seria interessante. Nós somos seis irmãos aqui, tá? Hoje a gente tem... Você fala, por que a gente quer expandir? Porque a gente preparou a expansão. Então hoje, para nós olhar se é um familiar ou se é um executivo, para nós pouco muda. Os fatos e dados se mostram que a pessoa está no caminho ou não. Os fatos e dados não falam só do número em si. O que é uma pessoa competente? Uma pessoa competente, de fato, é aquela que bate meta através das pessoas fazendo o certo. Não adianta bater meta fazendo coisas que não estão nos valores da empresa, não respeitando princípios ou dando pancada ao funcionário, que isso hoje em dia, esse novo modelo de mercado, não permite mais isso. Eu acho também, eu acredito, que o mais importante do que esse profissionalismo é a capacidade de a gente também colocar dentro da nossa empresa a diversidade. Eu falo que diversidade não é opção sexual, não é isso. Mas é diversidade de estilo de vida. Botar pessoas com perfil mais vanguarda, os mais jovens que são sofistas, porque isso enriquece o conhecimento da empresa. Isso dá velocidade. Então, esses são pontos fundamentais. O que eu vejo do ponto de vista familiar é a proximidade. E ao mesmo tempo que é uma coisa boa, pode ser um risco também. Então, você tem que usar os fatos e dados para trabalhar. Tem um material muito bacana do Ricardo Guimarães muito pertinente. Eu acredito que mais do que ser nacional, mais ou não nacional, mais do que ser uma empresa familiar com você, é o momento, entender o momento da sua empresa. E engajar isso também como momento fornecedor. E lá ele fala o seguinte, que tem um momento na base da pirâmide que a empresa é do dono. Então, eu vou te falar onde nós estamos. A empresa do dono é o seguinte, todos os funcionários trabalham na empresa, tudo se resolve muito rápido, os funcionários não decidem muita coisa, porque quando querem decidir, não tem essa visão, porque falam que o dono decide por eles. Só que são funcionários comprometidos, brigam, suor, tem sangue nos olhos. Mas é uma empresa que vai crescer, provavelmente, mas chega um momento que ela cresce muito e não pode ficar dependente do dono. O dono fica cansado, é muito mais frente, ela vai para outra etapa. Essa é outra etapa. Nessa primeira etapa que eu falei, as pessoas estão muito preocupadas com o que fazer, o que eu tenho que fazer. Tem uma dependência gigante disso. No meio do caminho da pirâmide, vem a etapa do momento em que a empresa cresce e tudo que os donos, o dono, o fundador fazia, e fazia bem feito, é um momento que você traz as pessoas para controle, como padronizar o que o dono fazia e o processo. Essa empresa é importante, você bota o gestor, um cara que vai padronizar, que vai organizar, e vai trabalhar essa empresa para frente. No primeiro modelo da base também, é a cultura do dono. Nesse do meio, é a cultura organizacional. Então, eu começo a organizar a cultura organizacional. e aqui eu também falo no meio que é o porquê, é o como fazer, não é mais o que fazer, o como fazer. É o padronismo, eu estou no meio. Na pirâmide, a parte de cima, é onde entram, que eu não estou querendo dar aula, mas é assim que eu vejo. Está super interessante. Na pirâmide, na parte superior, eu vejo a perenidade, é o momento da perenidade nesse momento. Nesse momento, quando chega nesse momento, no meio, o mercado está interessante, novos entrantes vão para o jogo, e aí vai a indústria vender direto, e aí o varejo quer fazer marca pobre, porque a indústria vai vender direto. Então, essa é a parte superior. Nessa parte, não cabe mais o gestor, tem que ser o líder. E qual é a diferença do líder com o gestor? O gestor, lá ele fala isso, o gestor é admirado pela posição dele. O líder, ele é admirado pelo que ele faz. Está certo? Não, porque é certo. E lá, lá é a cultura da marca. E nesse mesmo local, é o porquê fazer. E ele cita, eu estou levando aí para o que ele fala lá, a palavra são dele. Ele fala o seguinte, qual é a grande diferença aí, pensando em varejo? Essa é a empresa que eu sonho, tá? As empresas que eu sonho estão trabalhando para isso. Aqui eu estou falando da faxineira, que limpa lá todo dia, mas ela limpa porque disseram que é para limpar. Mas se chegasse para ela e dissesse que aquela limpeza que ela faz, ela ajuda as pessoas a viverem melhor, ajuda as pessoas a produzirem melhor. E se ela conseguir fazer mais rápido e gastar menos, em vez de pegar o tubinho ali e jogar de qualquer jeito, se ela fizer com menor custo, a empresa teste e gera mais emprego. Porque ela é super importante para o resultado da empresa. será que ela não vai limpar o banheiro da empresa igual ela faz na casa dela? Porque na casa dela ela quer limpar, mas não tem os produtos, não tem o dinheiro. Então ela limpa com inteligência. De repente, ela vai limpar no mesmo tempo, ela vai limpar não um, mas dois banheiros com menor custo. Porque ela, ela entendeu por que ela está fazendo aquilo. Então, quando eu falo disso, é onde você se encontra nisso. Hoje, o Duplo Mundial Mix, ele não está nesse pé de cima. o mercado já está lá, poucas empresas estão nesse meio. Talvez uma Disney da vida, no varejo brasileiro, talvez uma rede ou outra. Nós estamos no meio e tem uma coisa no princípio, algumas dores de dor. Então, a gente está fomentando como se fosse uma chaleira quente, botando a água esquentar e todo mundo começa a subir, entendeu? Então, começa a subir. Então, eu diria para você, com esse comentário meu, qual é a diferença com a empresa familiar ou empresa profissional, o que manda é o teu posicionamento estratégico. Se eu trazer um profissional de altíssimo gabarito e eu te for a cultura do dono, o cara vai embora. Ele não está na época. Entendeu? Então, você tem que saber onde você está e que profissional você quer trazer. Hoje, o Duplo Mundial Mix, ele está no meio, tem resquícios na parte de cima, mas já está preparando para ir para cima. Esse é fato. Nós estamos trabalhando para ir para cima. Está certo? Empresa familiar ou não, e aí você tem que achar o teu fornecedor também. Então, eu vejo que a gente tenta entender esse processo, muito mais se a gente é empresa familiar ou não. E aí você trabalha com fatos e idades. De novo, bater metas através das pessoas fazendo o certo. Muito obrigado. Com certeza. Todo processo de transformação é dolorosa e leva-se tempo. Nós aqui na TGOS estamos nesse processo já há um longo tempo. Temos obtido ótimos resultados, mas é algo que demora mesmo. E a empresa que consegue realmente obter esse objetivo consegue realmente se perpetuar por anos e anos no mercado com ação de parceiros e grandes resultados. Tem que ser uma empresa gostosa de trabalhar. Com certeza. Tem que gostar de trabalhar, entendeu? Não tem que estar ali pelo salário. Muito bom. E como você mesmo já falou, Júlia, a pandemia trouxe muitas mudanças, desafios, como por exemplo o home office, que a TGOS adotou desde março, um exemplo. inclusive deu muito mais certo do que a gente esperava, já que é uma nova forma de trabalhar desse setor que não tinha sido testada antes. E novas ações de marketing e tudo mais. E para vocês, quais foram as mudanças, desafios mais impactantes para o varejo? Bom, eu acho que o primeiro e o maior de todos é assim, o varejo é muito daquela coisa, tem que estar ali, comprador e tal, tem que estar negociado. E da noite para o dia o cara tem que ir para casa. Sabe o que ele vai produzir? Sabe, eu acho que esse é o primeiro desafio. Ele é muito mais mental do que necessariamente de fato. Então, esse eu diria que ele foi o grande desafio. Outros pontos, assim, bastante, é que aumentou a produtividade. A gente aprendeu. A gente tinha, eu gosto mais de falar da oportunidade, não nem falo da dificuldade. eu acabei falando, eu vou acabar falando mais do que construiu. Hoje, a gente está mais próximo da equipe do que antes. Está certo? Porque a gente conseguiu bater mais papo. O online, que tinha aquela nossa, ruim e tal, foi na força, na marra. A gente viu que não dói, é bom e pode fazer alinhamento, pode fazer alinhamento em 10 minutos e alinhar, entendeu? Também, é perceptível, o nível de produtividade aumentou bastante que o home office. Aumentou bastante o nível de produtividade. Eu acredito, sim, que o home office, ele, esse momento da pandemia com o home office, a primeira barreira maior é a cultura de a gente aceitar. Essa foi a grande barreira. Não vai funcionar? Como é que vai se controlar? Como é que vai fazer? Essa foi a barreira, isso eu já te respondi. Realmente, depois que a gente se acostuma com o home office, com a nossa rotina, a impressão é que dá é essa mesmo, que a gente consegue produzir mais, nos organizarmos melhor durante o dia, nas atividades, bem bacana. Bom, Júlio, e a gente vê o tamanho da Mundial Mix, vocês provavelmente trabalham com diversas marcas de todo o Brasil, sendo algumas até internacionais. como tem sido o relacionamento com os fornecedores quando a gente fala de pandemia? Como são essas novas tendências com os fornecedores? Alguma coisa mudou? Não, muda, muda. Depende do momento que eu vou falar. Vocês devem estar passando isso agora também. Eu vou citar o momento atual como referência. A pandemia, eu vou chegar no momento atual. A pandemia, como o negócio lá atrás, houve um desespero dos consumidores, tem a categoria que o mundo parece que ia acabar, vai faltar papel higiênico. Cara, eu acho que inteligente guardou papel higiênico até debaixo da cama, porque tanto papel higiênico vendeu. Açúcar, não sei como é que foi, vocês podem ter essa linha, categoria, vendeu bastante também e continua vendendo porque as pessoas estão cozinhando mais em casa, fazendo bolo em casa. Eu acredito que essa categoria deve ter crescido no nosso canal. Pode talvez cair em outros. O canal Food talvez para vocês caiu um pouco porque teve momentos fechados e tal. Eu estou aqui imaginando esse cenário de vocês. Quando vem o momento atual a relação com os fornecedores tem que ser de parceria de fato, entendeu? É você sentar na mesa e traçar um objetivo de longo prazo. Não é o momento de falar de... O preço, sim, você vai falar de forma imediata, mas a estratégia... Júlio, o Augusto sempre da minha equipe diz assim, qual a tua programação de açúcar? Eu te garanto o volume, só vamos negociar no dia o preço. Isso é o que a gente tem feito muito, muito hoje. Eu acho que mais em duas. Por quê? Porque vocês estão sabendo, o mercado sabe aqui, não é novidade para ninguém, a escassez de insumos, como metal, vidro, papelão, plástico, o quanto subiu, não é o quanto subiu, não só o quanto subiu, mas também o quanto está faltando. Então, hoje, a oferta não está suprindo a demanda, porque a demanda está crescendo. Então, eu vejo que é o momento de sentar na mesa, debater, fazer planejamento, fazer planejamento de produção, e aí, calibra o preço no momento adequado. É isso que nós temos feito com as indústrias, porque a indústria não tem como assumir agora nesse momento também o preço, porque não sabe como é que vai estar a embalagem lá na frente, porque tudo é tendência. Vai que o governo amanhã lançou uma lei e zera a importação de plástico para trazer para o Brasil, como fez o Marroes, por exemplo. Então, de repente, hoje, pode estar super taxarão, eu não conheço esse mercado, eu conheço mais, pode estar super taxado o plástico, não vale nem a pena trazer, mas se o governo zerasse, se trouxesse da China, valeria super a pena. De repente, em um mês, você bota isso aqui, com a empresa igual de você, de repente, tem o mundo todo aí, poder trazer para o país mais barato, entendeu? Então, você está refém da situação atual, mas eu imagino que vocês devem ter um lobby, imagino, no sentido de pressionar o governo, de liberar algumas exportações, imagino, vocês devem estar fazendo isso, liberar exportações de insumos de outras regiões, de outros países, para melhorar essa demanda. E se isso acontece, daqui a um mês, você pode vender mais barato para mim, e aí vende mais o produto. Então, resumindo, a gente realmente tem que negociar, esse momento, negocia com todos, não, porque, no transcurrido tempo, você é mais parceiro de um, menos parceiro de outro, aí o cara que é menos parceiro com a gente, ele também nessa hora ele privilegia com quem ele é mais parceiro, então é o momento de quem foi muito parceiro da gente o tempo todo e a gente também foi parceiro, não virar as costas para nós, e nem nós também, entendeu? eu acredito que esse é o relacionamento, não é o momento de brigar, de estar sentando, é o momento de muito debate, muita conversa, de entendimento, de planejamento e parceria, nunca foi tão importante. entender o cliente, as tomadas decisões tem que partir do cliente, não atrás da mesa, tem que bater perna, ir para a loja, conversar com o cliente, essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar aqui no nosso bate-papo, dizer que a empresa de vocês é uma empresa extremamente fundamental para nós, é uma empresa, a gente sim espera a inovação, falando do nosso grupo, é uma empresa que está, o grupo está super feliz com o trabalho de vocês, de uma forma séria, transparente, que trata os negócios, já é o princípio do negócio, e que a gente pretende andar muitos caminhos juntos com vocês ainda, a gente vai estar expandindo, o Mundial Mix vai estar expandindo lojas, estamos inaugurando uma loja agora em novembro, no Brasil, está cadista, temos lojas no ano que vem em Blumenau, mais lojas em Itajaí, temos outros pontos que a gente vai anunciar na sequência, mas o importante é como tecer, com quem tecer, como tecer e por que tecer, então o por que tecer é porque nós queremos atender mais clientes e vamos precisar de vocês juntos nisso, acho que nós todos juntos aí, nunca foi tão importante a parceria entre varejo e indústria. Bom, é isso, agradecer também o nome aqui da Mundial Mix, a equipe que também me convidou, todas as pessoas envolvidas, agradecer, espero ter contribuído um pouco aí com algumas pessoas que me ouvirem, e parabéns pelo trabalho de vocês, que tenha certeza que esse momento, essas lives, sempre alguma coisa se tira de bom, e é bastante relevante. Muito obrigado aí. Bom, Júlio, muito obrigado, com imensa satisfação que a gente ouve isso aí de um cliente, dessa questão de parceria, com certeza você pode contar conosco sempre, sempre tentando ouvir vocês o máximo possível, como você mesmo falou, e trazer inovações, coisas fora da caixa para que a gente possa ter um ganha-ganha, como se diz. Não é só a TGOS que tem que ganhar, não só a Mundial Mix, acho que a gente acredita que um sistema de parceria de longo prazo, ambos têm que ganhar. Você pode contar com a gente nessa jornada também. Muito obrigado. Não, obrigado de novo, obrigado a você também e toda a equipe. Nós agradecemos, Júlio, obrigado ao Augusto, acredito que a gente teve um conteúdo muito rico e várias trocas de experiências legais para ser compartilhadas. Constantemente teremos um novo episódio no ar, que vai ser sempre compartilhado pelos nossos Q-accounts, vendedores, e também no YouTube e no site da TREOS. Acessem, conheçam mais um pouquinho sobre o nosso mundo, sobre a TREOS, seus parceiros. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.